Música Governo rezeita proposta a Rússia Bancada Oposição, ato reduz oção, Rússia proposta orçamento ratificativo. Governo rezeita proposta a alteração Ramutu Cnen, Rússia Bancada Oposição Sira. Tamba pedido refere, ato elimina no ralo redução, Rússia proposta orçamento ratificativo. Nabe, Governo propõe o montante bilhão e daresin, onde financia a medida que programa Sanulo Resentolo. Primeiro-Ministro Taur Matanruak, lheu-se discussão proposta orçamento ratificativo. Ia fazer especialidade até tem, Governo Selassimo proposta alteração. Nabe, ato elimina o programa Governo União. Nabe, traça ona iha proposta refere. Tamba Governo nota, programa hiracne merece ato implementa iha tinangne. Todos os distintos deputados hiracne, ato elimina ação. Infelizmente, ame lá aceita. E, em Rússia, para Itabel avançava, é o passo seguinte. A integração regional e internacional timor-leste-nian de Itahá-lo é um ponto rato importante. E, dama que, itene inserção e a comunidade internacional nilet, nos defende, itene prestígio nessa nação, no povo. Segundo, uma coisa, itene a relação, ame, itene, itene a relação ao país e sira. Tanto bilateral como multilateralmente. Terceiro, estabelece acordos de cooperação nilio e a área de defesa na segurança. Último, uma citaumata na comunidade, itene a diáspora, itene a relação ao trabalhadores. Eu refiro, cara, que é a lapso, que é a cara que ressalva. Comunidade na diáspora. Eu recomendo em Barac, então agora eu lato a atenção a nós. Eu tenho tempo de votar, mas o rússia deve ser na votação. Ser na voto, mas eu nunca estou matando. O proponente da proposta de alteração, o rússia número lima, estou a sanulores em ida, deputada Fernanda Lai, rússia, a torralo redução, não elimina o programa balo nebelado em prioridade, não é necessário a implementar a situação atual. Lílio Hanessa estabelece a Secretaria Assuntos Trabalhadores e Estrangeiro, internet para estudante, apoia cultura café, subsídio dólar para o srua. Uma que bit like mais, o criação fundo para veteranos. Tu é deputada oposição, né? Programa Hirakne é o surgente. Não é recomendado ao governo a tu inclina o programa Hirakne e a proposta do orçamento geral do Estado, né? Não é bele discutir o dia, a tu prevêne apresenta o programa de orçamento, mas é a implementação. Urgente a saída do tal e o retificativo. O salão é bem, estamos a maneira de ter desde Tinambara, e tem a população do serviço israelí ur-siraruca divisa Botebes, tamamai Timor-Leste. Estamos a fazer o retificativo, mas não é o orçamento geral do Estado, depois de corrigir a ideia orgânica do governo, depois de quatro anos de governação, mas aqui está foi... Hacofodac. E pior... E tem a vida em todas as embaixadas. A vida não é a nossa saída, mas não é a nossa saída. Se a pessoa precisa dar a nossa saída, vai estar a nossa saída. Não é a nossa, desculpa, e não é a interpretação que há de overlap, de atividades que lá, claro, só para aumentar postos de recrutamento. Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN